Foi durante um patrulhamento, hoje vocês perceberam uma atitude suspeita e o que aconteceu na sequência? Boa noite. Sim, equipe CPE em patrulhamento pela GO 060, ali por Trindade, visualizou dois indivíduos em uma moto, sem placa, determinou a ordem de parada, os mesmos tentaram evadir, entraram numa vicinal e mesmo antes de embarcar, um deles, o garupa, já começou a efetuar disparos contra a equipe. A equipe fez o revide, caíram da moto aí, um deles evadiu e o outro continuou atirando. Foi feito o revide e o mesmo ficou por ali mesmo. A gente viu as imagens ali do local onde isso aconteceu, né? Um fugiu, o outro hoje foi o último dia de atuação dele no crime. Deu sorte dessa vez aí, conseguiu evadir, o outro foi alvejado, foi prestado socorro, mas o mesmo veio a óbito aí no hospital de urgência de Trindade. Ontem vocês atenderam também a uma ocorrência de uma prisão de um traficante, nessas mesmas condições, tenente? É o patrulhamento, essa importância da polícia nas ruas e percebendo esse olhar atento, perceber que tinha um traficante agindo? Sim, nada foge aos olhos dos patrulheiros aí. Nos deparamos com o indivíduo em atitude suspeita, próximo à residência, e assim que ele viu a viatura, nós determinamos a ordem de parada também, o mesmo não obedeceu, entrou para a residência, fizemos o adentramento, fizemos a detenção do mesmo e encontramos essas porções de drogas aí, que eram três peças de crack, algumas de cocaína, balança de precisão, insumos aí que o mesmo usava para traficar essa droga. Esse aí teve mais sorte, ele não reagiu, vai acertar as contas com a justiça agora? É, o indivíduo escolhe, né? Ele não reagiu, então ele foi preso.